Olá, amigos da audiência carioca, hoje eu tô aqui com a dupla de apresentadoras do Hora do Blush da Sul América Paradiso FM, Maíra Charkin, Carol Barreto, um prazer estar com vocês aí. Olá. Vamos falar então desse programa aí que é um diferencial da Hora do Blush. É um diferencial aí na rádio, né, na rádio carioca, nas tardes do rádio. Então, gente, duas mulheres apresentadoras, raridade, né, no meio, né. É. Olha, e foi bem assim, sem querer, porque antes era, tinha um, era um homem, né, um casal. É, eu fiz. Era um casal, né. Era um casal, isso. E depois, sem querer, e a gente tem uma jornalista que faz com a gente, né, a Ana, também mulher. E a gente olha assim, olha só, né, de repente três mulheres numa bancada. É muito legal. É bom. É, um diferencial, né. E agora, a gente tem feito, nesse mês de março, um podcast a respeito do Dia Internacional da Mulher. A gente conversou com algumas profissionais do rádio, da imprensa do Rio. E todo mundo ainda fala que a mulher, claro, já galgou um espaço muito grande, mas o rádio ainda tem muito essa coisa da voz masculina, né, Carol? Sim, tem, tem sim. Ainda é um meio muito masculino, mas eu acho que a gente já tem uma voz. Então, se a gente dá muita sorte, porque a Sul América Paradiso tem já essa pegada de valorizar a mulher no microfone. Além da gente, da Ana, tem a Kelly, tem a Glaucia, então a empresa já tem esse viés mais antenado de que a mulher tem que participar mesmo ativamente no microfone. Outras rádios também já tem, outras comunicadoras mulheres. Então, eu acho que isso vem mudando muito. Se a gente pensar em 10 anos atrás, por exemplo, eram pouquíssimas pessoas que faziam, pouquíssimas mulheres à frente, como a Aniquinha, a Nena Martins, a Klaucia já tem, a Nena Martins que já até faleceu, a Cidinha Campos que voltou agora. Ela foi uma das que a gente entrevistou. Voltou muito forte. Então, tem a Viviane Romanelli também, ano sábado, o Jean Tupi. Então, a gente tem agora um número maior de mulheres fazendo rádio, o que eu acho muito bom, porque, não desmerecendo os meus colegas homens, pelo amor de Deus, mas a gente tem um outro olhar sobre os assuntos mesmo, né? Às vezes a gente vai falar de uma pauta muito voltada para a mulher, a gente dá o nó, é um viés jornalístico, mas é um viés também pelo ponto de vista da mulher, isso é bacana. Beleza. Maíra, e qual é para você e para a Carol também a proposta do programa? O que o Hora do Blush tem que a concorrência não tem? Porque é um programa de noticiário, né? Como tem vários no horário, mas é um programa feminino que tem duas mulheres à frente. Qual é a proposta para você diferencial do mercado, assim, do Rádio Carioca? Até essa brincadeira com o nome, né? Muita gente fala, ah, adoro o nome, que legal. Porque a gente pega a Hora do Rush, realmente, que as pessoas estão estressadas ou estão nos seus carros, motoristas de aplicativos, muitos que ouvem a gente, motoristas de táxi estão ali, estão num momento tenso. E aí a gente até mudando, fazendo essa brincadeira com o nome, a Hora do Blush, traz uma leveza a esse momento que já vai ser tenso mesmo. Muitas notícias são tensas também, são pesadas. A gente vai mais no Rio de Janeiro. Se der, a gente enche, né? Fica um programa sangrento e pesado o tempo todo. Só que aí a gente traz um olhar mais leve pra notícia. Os comentários que a gente faz. A gente dá aquela nota, que é aquela nota, que todo mundo já sabe ouvir no dia. Só que a gente traz o nosso olhar mais leve. A gente faz brincadeiras, a gente deixa mais sutil, mais lúdico até, mais animado pra pessoa que tá ali naquele momento tenso, sabe? Não se emburacar ainda mais e ter um momento de descontração. É, eu acho que é a maneira que a gente aborda mesmo as notícias. Porque como a gente faz o programa no final do dia, a gente não conta novidade, bem dizer. Claro que às vezes durante o programa acontece alguma atualização, alguma notícia, como já aconteceu, da gente tá no ar e dar uma coisa em primeira mão, vamos dizer assim. Sim. Mas no geral, a gente tá falando de coisas que as pessoas já ouviram o dia todo, elas já estão informadas. Aquilo a gente tá reforçando a informação e a gente sempre lê a nota e comenta depois. Daí eu acho que é o diferencial do comentário, como ela tá falando. Se você vai comentar tudo muito engessado, todo mundo já ouviu desse jeito o dia inteiro. Então se você não traz uma novidade, um frescor, alguma coisa, e você quebra também, porque a gente não fala só do facto algo que tá acontecendo no dia. A gente traz outras coisas, a gente traz faltas de comportamento também. Então dá uma quebrada nessa sequência muito pesada. Vocês também debatem o que tá quente na rede social, por exemplo. Sim, sim. A gente tem olhado coisa de Big Brother também, que tá com muita relevância na sociedade. Então a gente comenta também. A gente fala muito mais de faltas assim, a gente procura, porque às vezes tem um acontecimento todo dia, que tá todo mundo falando, e você fala assim, como é que a gente vai falar? Ah, vamos deixar pra lá. A gente deixa mesmo. Ah, vamos deixar. Todo mundo já ouviu. Já é uma coisa pesada, uma coisa triste. Deixa pra lá e a gente coloca coisas mais de comportamentais. Mas vocês se preocupam em ter um olhar feminino, ou vocês acham que isso é um ponto irrelevante no programa? Ou é a opinião mesmo, como cidadão comum, como se fosse um rapaz ou fosse uma moça falando? Nós somos mulheres. É natural você acabar falando de uma maneira, talvez, buscando um viés mais feminino, porque somos mulheres. Eu acho que não é uma coisa pensada. Não. Entendeu? Mas no programa não tem uma bandeira feminista, por exemplo. Eu não gosto de falar disso. Mas assim, eu acho que somos mulheres feministas, mas assim, a gente não traz essa bandeira. Não é uma... Eu não gosto do termo bandeira. Eu não gosto de usar isso, não. E o que está mais chocando vocês, ultimamente, nesse noticiário ali, que vocês estão no dia a dia ali? O que mais choca? É a política? É a questão da violência no Rio de Janeiro? É a tratativa que vocês são jornalistas também, né? Hoje em dia, o mercado, as pessoas estão cada vez mais desvalorizando a profissão de jornalista. O que mais tem chocado vocês nesse momento? Olha, tem... O coronavírus... A gente pode dar exemplo. A gente tem duas coisas que foram bem recorrentes. O coronavírus, né? Mas isso é uma coisa pontual, eu acho que a gente vai passar, enfim. E a questão da CEDAI, da água da CEDAI. Falando da CEDAI, mas eu acho que uma coisa que a gente tem falado muito no programa, quase que toda semana, é sobre algum caso de feminicídio, que acontece aqui no Rio de Janeiro e acontece no Brasil. A gente já falou do aumento do número de medidas protetivas aqui no Estado, por exemplo. A gente fala do botão do código. Tem contado histórias, né, que acabam chocando muito, né? É, não dá pra utilizar, mais uma... Não, a gente fala muito do computamental e da... Como prevenir isso? Como, né, educar? É importante pra vocês aí, pra essa situação. Então, esses casos precisam ser tipificados, né? Precisam ser abordados. Precisam ser abordados. As mulheres precisam se sentir confortáveis pra denunciar, primeiro ponto. Elas precisam se sentir acolhidas depois da denúncia, porque é um passo muito difícil você querer denunciar, conseguir denunciar e o pós disso, né? É isso que a gente fala muito. O Estado tá abraçando essas vítimas? Como é que fica? A gente comemora muitas condenações também, quando a gente sabe, ó, aí a gente traz um programa, comemora, porque sempre de exemplo... E quando vocês tratam desses assuntos, especificamente do feminicídio, algum ouvinte, alguém que curte o trabalho de vocês, entra em contato, sei lá, pedindo uma ajuda? Ou já aconteceu alguma história, assim, parecida de se envolver? De conversar em off, sim. Sim, por fora. Não, claro, por fora. E como é que vocês se sentem quando uma pessoa tem essa confiança de falar, pô, vi isso e queria, pô... Olha, de mulher não aconteceu comigo, mas a gente falou uma vez, fez uma foto de bullying e duas pessoas vieram contar, assim, casos bem pesados. Aí eu aconselho, a gente sempre fala, cara, tem que denunciar. É, eles falam muito com a gente pelo Instagram. Denuncia, fala com a direção, porque o caso era numa... O garoto era numa faculdade. Eu falei, você tem que levar pra direção da faculdade, né? A vergonha, né? Você tem que fazer com que mais pessoas fiquem sabendo do que tá acontecendo, porque a pessoa fica mesmo com vergonha. O rádio dá esse retorno muito rápido. É o gostoso do veículo, é isso? Porque a gente tá falando ali e aí, de repente, no break eu olho meu celular e já tem o retorno de alguma coisa que eu acabei de falar. Então é muito imediato esse feedback dos ouvintes com a gente. Entendeu? É bom ouvir, é bom, é gostoso. E a gente também abre espaço no programa, né? Claro, exato, exato. Então vocês sentem que tem uma bandeira social, o programa mais do que tudo, do que propriamente ter um nome feminino, mas uma responsabilidade social. Acho que social comportamental, acho que tá mais pra esse lado. E o que vocês mais gostam de falar no programa? Aquele assunto que vocês sentem que é assim, pro ouvinte é uma coisa mais leveza, eu imagino que seja comportamental, né? Mas quais faltas, assim, que mais chamam a atenção de vocês? Na questão do comportamento da mulher, da relação familiar, como seria? Olha, eles gostam de participar, de todas as empresas eles participam muito, mas assim, tem temas que rendem mais participações. Por exemplo, quando a gente vai falar de filmes, por exemplo, cinema, é uma coisa que rende muito a participação. Eles adoram comentar música. A gente já perguntou sobre a música da sua vida e outras mais. Isso que é uma coisa curiosa, né? Porque o rádio não tem muita essa pegada. A música, tudo bem, o rádio é música, né? Mas o cinema é diferente mesmo. E gostam assim. Olha, mas a nossa galera é bem cinéfica. É, recomendam muito. Vocês têm quadros de cinema dentro do programa? Não temos. Mas já a Ana Rodrigues, que é a produtora do programa, ela é crítica de cinema. Então, a Ana sempre dá um olhar diferenciado quando ela não vem da arte. Por exemplo, na Vosca, a gente perguntou muito de filme. Nossa, rendeu muito. As pessoas queriam falar dos seus filmes prediléticos. Dá lista de sugestão. Livro também, a gente tem essa repercussão. É, a gente tem livros. E o programa tá de acordo com o que vocês querem? Ou vocês têm vontade, assim, ainda de mexer em alguma coisa? Acrescentar algo? Opa! Vamos falar. A gente tem vontade. Não, a gente tem ideia. Não, porque eu acho que todo mundo sempre tem ideia, né? É, claro. Não, a gente fala, a gente queria que tivesse repórter. É, de manhã até, né? Uma pessoa na rua pra gente falar. Né? Ó, o que tá direto acontecendo. Jornalismo mais no local da notícia. No local, passando pra gente na hora. A gente queria abrir mais interatividade com questões mesmo das pessoas trazerem dúvidas, perguntas. A gente fazer aquilo, sabe? A hora do blush responde, sabe? É, a gente tem ideia, de repente, de ter um quadro que a gente vá até o ouvinte pra estreitar mais essa relação. Eles têm muita vontade de vir também. É até mais fácil, eu acho, né? Muitos sugerem, ah, faz uma promoção da gente tomar um chopp com vocês e tal. Não sei o que, a gente ouve muito isso. E a gente deve fazer itinerante. Ah, legal. Então, vocês estão de olho no que tá acontecendo, no que deixa um programa mais quente e vocês levam essas ideias, de repente, pra, quem sabe, mudar um pouco algumas coisas do programa. Sim, com certeza. Eu queria falar de cada uma separada, eu vou começar pela Carol. Tá bom. Carol, você tava na Rádio Globo, né? Então, muita gente acha que eu era funcionária da Rádio Globo, mas eu não era funcionária. É, eu era funcionária da BTN, que é uma empresa que presta serviços de preço. Ah, então é bom esclarecer. A Carol não era funcionária da Rádio Globo. Porque muita gente acha que você foi demitida também, né, naquela confusão toda. É, eu lembro que depois que acabou o programa que eu fazia, o café das seis, a gente fez um café da manhã com os ouvintes pra despedir e tal. E muitos falaram, ai, Carol, que pena, você saiu, porque eu fazia Globo CBN também. Mas por acaso, porque a empresa, a BTN, ninguém colocou pra fazer essas rádios, poderia fazer qualquer outra. Ah, não, gente, olha, não era funcionária da Rádio Globo. É porque vendem pra várias rádios, né, o serviço é vendido e, às vezes, o mesmo repórter aparece em várias. Em várias, é. Eu fazia Sistema Globo, mas não era funcionária de lá. Mas eu conheci o Ceylon lá, porque eu entrava no programa dele com os boletins de trânsito e daí a gente se conheceu. E ele veio pra Paradiso pra trazer o projeto pra cá. A parte dele, a Carol Morel, não pôde vir, o Sistema Globo não liberou porque ela é funcionária do Infoglobo, enfim. E ela continuou lá, né? Ela continuou lá, ela é o jornalista brilhante do Infoglobo, enfim. E ele achou que dava liga fazer comigo, assim, porque eu entrava com trânsito, mas a gente falava de outras coisas, assim, naquele mini espacinho, né? Porque o repórter de trânsito tem um minuto, às vezes, pra falar. Que é aquele barulho, Leandro, de helicóptero. E aí a gente achou que ele achou que dava motivo. Mas tu ia pro helicóptero mesmo, né? Não era uma coisa montada, não, não estudo, porque a rádio tem algumas coisas assim, às vezes, né? Não, não, não. Era helicóptero, a gente voava no helicóptero. E ele se acha que a Carol voava um milho. Separadamente. Separadamente. Eu ganhava para a helicóptero. Você tinha medo? Nem um pouco. Nem um pouco. Não, também pode. Não dá tempo de ter medo, né? Não dá. Porque se não tem como enviar o trabalho. Se tiver, não consegue. Não dá pra fazer, porque se olhar pra baixo, né? Se olhar pra baixo mesmo, assim, pra ver trânsito. Eu sempre passei bem, assim. Não me incomoda, não. Nunca passou um perrengue. Banheiro, por exemplo. Ah! Ai, isso é uma coisa que eu sempre tenho. Eu venho de nessa araúja de amanhã na rádio. Porque fica com o velho. Tá ficando muito velho ou não, né? Olha, o Jenilson fica duas horas no ar e ainda fica... Porque aí sobe antes, né? Daí seis, né? Fica assim, no banheiro, né? É, assim. E antes, né? Vou voar. Então vai lá, faz o pit stopzinho no banheiro. E vocês, que Deus quiser. Tá. Tá certo. Então, gente, a Carol não saiu da rádio Globo. Eu saí. Nunca entrei. Ela nunca entrou, na verdade. E quando você veio pra cá, pra o Sul América Paradiso, a pegada era diferente das outras coisas que vocês tinham feito na rádio. Essa coisa de debate, de vocês botarem assuntos comportamentais. Isso te assustou? Você se deu bem? Me assustou, claro. Com certeza. Porque é muito diferente do helicóptero, né? É muito diferente de tudo que eu tinha feito. Porque eu já fui da Band News, mas assim, eu nunca fiquei duas horas apresentando uma coisa. Você falando sobre várias... Você era comunicadora. Não. Estar de frente. Você tava sempre apoiando, né? Eu era repórter, eu fui produtora. Aí eu fiz assessoria de comunicação e outras coisas. Fui pra BTN. Aí era uma coisa focada para trânsito. Eu não entrava com outras notas. Eu falava de trânsito, assim. Claro, você tava falando que acontecia um assalto, por exemplo. A gente recortava, olha, tô vendo aqui e tal. Caminhão tava sendo roubado, por exemplo. E mudava o foco, né? Mas assim, o foco mesmo, em todos os dias, era trânsito. Então a minha cabeça funcionava pra isso, assim. Sabia qual era o melhor caminho, qual era o pior. Isso, decorar as vias. Lá de cima é muito diferente do que a gente olha aqui embaixo. Você fala, cara, onde eu tô? Aí depois você vai se familiarizando, não sei o que. Mas é diferente. E você, Maíra? Você nunca pensou que eu subi no rádio, né? Não, eu já subi. Mas pro rádio, você nunca pensou. Olha, eu já pensei na vida. Eu fiz jornalismo e gostava das aulas. Eu pensava assim, ah, rádio é uma opção. Eu gosto da rádio. E já fiz, já dei muita entrevista em rádio. Mas os seus carinhos não estavam pro rádio, né? Não, não estavam. Até você vir pra cá, né? Não estavam. Assim, era aquela coisa, ah, um dia, quem sabe até na Rádio Globo, né? Quando começou aquela coisa do... Nova Rádio Globo, é. Nova Rádio Globo. Papo de almoço, eles tinham pensado em fazer um papinha de almoço. Pra falar de maternidade. Vocês ficavam no dar o Luiz. É, que aí eu ia fazer esse programa. Só que eu tinha realmente acabado de dar o Luiz. E tava muito difícil toda essa minha logística. Até pra dar essas entrevistas pra ir, assim, pontualmente era muito complicado. Porque eu ia amando e aí não deu, não rolou o programa. Mas cheguei a pensar, assim. Algumas vezes eu já pensei. Tá, mas quando chegou a proposta, você não tava pensando, né? Não, não tava. Tava muito mais focada pra TV naquele momento. Veio de surpresa. Na verdade, eu tô muito mais focada, tava muito mais focada na minha peça. No teatro? No teatro, é, no meu monólogo. No Eu Tô de Mãe Humor. Pode falar assim, o monólogo aí. É, não. Eu Tô de Mãe Humor. Não, eu tô em fase de... Ah, você tá preparando. Preparando. Tá. E aí tava muito assim, né? Na peça, na peça. Mas, super bem-vindo o convite. Quando chegou, vambora. Vambora. Até porque, assim, é um período bem, né? Pontual, assim. Falei, não. Dá pra eu continuar no projeto. Mas você foi uma apresentadora só na TV Globo, né? Só como apresentadora mesmo. Da TV Globo e agora. É. Não tinha feito antes. Não. E aí, quando você pensa em vir pro rádio, como é que você recebe isso? Não, e foi muito de sopetão mesmo. Porque a pegada do rádio... Essa coisa de misturar rádio pra televisão não dá certo. A gente acabou de falar da Rádio Globo, sabe? Que é, que acabou não dando. É, pois é. E você... Como você se adequou a... Então, foi muito difícil. Porque, assim, eu sou muito espalha-fatosa, muito expressiva, assim, falando. E aí, eu também tenho aquela coisa de meias palavras. A gente vai... E a rádio não rola, né? Não rola. Não tem imagem. É. Aí, no início, eu olhava assim, meu Deus, falar pra quem? Porque a gente também fica numa disposição, né? Que não é assim. A gente não fica um olhando super pra outra. É meio de ladinho. Aí, eu olhava pra uma parede preta. Quem está me olhando? Quem está me ouvindo, sabe? Rolou um pouco, assim, de... Meu Deus, estou falando pra quem? É... E eu sempre tive dificuldade. Até no teatro mesmo, eu preciso escolher uma pessoa. Eu preciso ver rostos na minha frente. Você tem aquela luz que estoura, assim. Principalmente no stand-up, o monólogo. Eu falo, não consigo. Não consigo falar por nada. Aí, eu ficava assim, meu Deus. Eu tinha que imaginar o... Vai ser um monólogo mesmo esse trabalho que você está fazendo. E eu preciso ver um rosto, sabe? Tem entrevistão, já. Preciso também ter um locutor. Tem, no final do ano. No final do ano. Você está produzindo e tal. Você falou do... A gente, eu falei, na verdade, do video show. A gente percebeu em algumas entrevistas, ficou uma certa mágoa daquela oportunidade que você teve? Não, mágoa não. Não, no sentido de que... Houve uma entrevista sua na telinha que você ficou um pouco chateada com a saída. Não ficou, não? Não, chateada. Naquela situação toda. Você substituiu a Mônica e Oz e algumas pessoas começaram a fazer algumas comparações que são profissionais diferentes. Você não ficou irritada? Não ficou chateada? Não, irritada não. Claro que rola um desconforto, mas assim, tudo foi super... Eu fui super acolhida ali, foi super dentro de uma previsão... Em 2016. E já... É, foi em 2015 e 2016. E aí, depois, no final de 2017... No início... Ih, gente... Em 2016 foi quando você saiu. É, não, eu vou falar quando foi que eu engravidei, né? Que eu engravidei... Você teve em 2017. É, no início de 2017 que eu engravidei. Na verdade, foi assim. Foi quando deu uma pausa no video show, no final do ano. Aí, eu engravidei. Ah, tá. Mas você, quando saiu, não estava grávida ainda, né? Não, não estava grávida. Tá, foi uma decisão de... Foi tipo assim... Tipo uma... Foi uma desfériazinha, assim, eu aproveitei. Você lamenta que o programa tenha acabado? Ah, não é. Não, assim, imagina, 35 anos, né? 35 anos, tem aquela coisa... De... Da pessoa estar acostumada, né? Precisa daquele... Da tarde, né? Respirinho ali, na tarde, né? É, é. Não, foi muito legal ter feito parte dessa história. Eu sei que, assim, vários fatores, né? Contribuíram pra derrocada do programa. Porque também, em 35 anos... A gente vê que as coisas estão mudando. É, as coisas... Exatamente. A internet está muito forte. E acho que a concorrência também foi investindo no horário. Não é só a questão da venda do programa não passaram a ter prestado. Acho que a própria Record TV, o SBT, começaram a também olhar melhor pra esse horário. Aí junta a internet, que já, né, já puxa... Aí a concorrência estava bem forte, né? Com a história de... Então você não ficou do Thiago, né? De... Não ficou. Não, estamos muito bem. Inclusive, eu estou indo jantar com o Otaviano. E o Otaviano estreou. Não, com a emissora. Não, com a emissora não. Tá. E o saltbull muda a sua vida, né? Totalmente. Um mergulho, né? Pro mundo novo. Você nunca tinha feito aquilo, né? Nem parecido. Nunca tinha feito. Eu acho que isso tá muito comum. Isso é muito comum na minha vida, né? Me chamam pra coisa assim, vai, coisa que eu nunca fiz e eu vou ter que fazer. E foi, foi assim, muito marcante de maior pavor que eu já tive na vida, maior desafio que eu já tive na vida e com os maiores resultados, né? E você ganhou, né? É. Tipo, ganhei. Aí você sai com o carro, com o marido e com o filho. Pois é. Nessa mudança que você falou. Você não só ganhou o programa, como você conheceu o Renato, né? Que é o seu marido, né? E vocês tiveram o Gael, né? O Gael. Sai com aquele combo, né? As pessoas falaram, que isso, gente? Foi só um programa de televisão. Como assim? Sai com a vida transformada, né? É isso então, meninas. Fiquei então que vocês ficarem à vontade de divulgar a rede social, que devem mudar o programa pra falar. E agradecer a vocês a paciência de a gente conversar um pouquinho. Tá dando 20 minutos. A gente agradece. Obrigada. Bom, então a gente vai convidar primeiro vocês a acompanharem a gente na Sul América Seguros Paradiso FM, 95,7 Hora do Blush. Tem o aplicativo, né? Baixa, você consegue ouvir também quem é fora do Rio. Todo mundo pode ouvir. Isso. Meu Instagram é arroba mairacharken. O meu é eu, Carol Barreto. Tudo junto assim, né? Eu vou botar dentro da matéria a rede social, tanto da Carol quanto da Maíra, pra que cada um vocês não conseguem ter anotado. É, porque Shark é a pessoa que vai falar oi e como escreve. Vocês vão ver. Tá certo, pessoal. Foi mais, então, bate-papo, um podcast. A gente vai botar alguns videozinhos pra vocês no YouTube. Agradecer as meninas da Sul América Paradiso pelo espaço. E até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.